É nessa segunda-feira, às 20 horas, podcast. Olha aí o recadinho que eu tenho pra vocês. Fala, pessoal. Estamos aqui no CPI1. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Não, a gente não foi preso, não. Eu estava falando pra vocês, nós estamos em frente ao CPI1, aqui de São José dos Campos, no famoso Copom, porque o Capitão Evandro foi a pedido da nossa TV aqui. Ó, nossa TV está com moral. Eles liberaram o Capitão, esparta falando pra gente de segurança, falando pra gente a diferença de roubo, de furto, dando dicas, o que fazer num boletim, aonde você vai, com quem você conversa. Você não pode perder essa entrevista. Olha só, quero agradecer ao Copom por ter liberado pra gente um Capitão. Se fosse um soldado, um cabo, qualquer pessoa seria importante. Mas a Uau Web TV está com tanta moral que graças a Deus o Copom entendeu o nosso pedido. Não queremos visualização, não queremos like, a gente só quer conscientizar você e te preparar pra segurança. Uau Web TV, Uau Podcast, sempre com você.